Tá certo. Acho que eu ia dormir o dia todo se não me chamasse também. Mas eu fiquei tão feliz de ter passado ontem. Puts. Foi uma vitória pessoal, Ninho, assim. Eu tinha quase uma obsessão de passar por esse paredão, sabe? Eu ia me sentir muito mal se eu tivesse ido embora, assim. Não por nada, não só pelo jogo que eu quero continuar, mas... Por outras razões, assim. Eu entendo. E consegui. Tô feliz, muito feliz. Ontem eu perdi, só que ontem eu parecia que eu tava abismado, né? Eu tava abismado mesmo, assim. Eu tava fora do corpo. Tudo que tinha acontecido, eu tava fora do corpo. Mas foi maravilhoso. Uma curiosidade, que eu ainda tô nas conversas de ontem, pensando no que a gente falou. No negócio da laranja, você tava? Não. Você já tinha deitado. Não, cheguei no final, agora que tu foi na laranja. Ah, então. Porque a laranja começou, acho que foi... A Lia foi a primeira, alguém foi a primeira a fazer a laranja, e aí foi quando deram Ice. Falaram da Ice. Entendi. Aí eu não sei se foi quando você veio. Porque eu tava pensando em coisas comprometedoras. Que porventura, após não ter acontecido no programa, a maioria nessas rodas da conversa, pra variar... O jogo da verdade. E aí eu tava pensando nisso à toa. Mas ontem você tava aéreo, assim, mais do que de costume, nessas horas. Eu tava o quê? Aéreo. E com razão. Foi realmente... Eu realmente me surpreendi. Ah, e hoje vai ser a melhor festa da sua estada, você pode ter certeza. Porque é a festa do dia seguinte, do paredão da volta. Só que, o estranho, eu bebi ontem e voltou a minha dor de cabeça. Aquilo ali que eu bebi duas... Uma Ice e uma cerveja. Acordei louco, duas de cabeça. Acho que eu não vou poder beber. Não acho... Não sei se é o camarão que tá me fazendo mal, é a bebida. Mas tudo bem, vai ser uma puta de uma festa. Ah, faz um teste, não bebe, come. Não, não vou fazer, não vou comer nem camarão e nem vou beber. Vou ficar no refrigerante e ficar no direitinho. E quem falou que vai ter camarão, doidão? Tem camarão em tudo que é festa. Os caras adoram camarão aqui. Engraçadão. Ah, mas vai ser uma puta de uma festa mesmo. Primeira vez que eu conheci uma festa após... Cara, eu tava preparado pra ir embora já, minha família me pegar, dar um beijo na minha família. E engraçado como o fato de ter muita gente, não quer dizer que você vai embora. Você viu, na família do Will, era a mãe, a irmã e o irmão. Minha tinha muita gente, meus alunos, tinha muito aluno meu. Mas eu desconfiei porque... Eu desconfiei que meus irmãos, eles vencem, eles veem que o negócio vai... Vai apertar pro seu lado. Vai apertar pro meu lado desse círculo pra me dar uma força. Eles estão mais preocupados em me dar uma força se eu saio do que dar uma força pra mim continuar, entendeu? Mas ontem veio uma galera pra me dar força, achei legal pra caramba, assim. Tinha muito aluno meu. Minha tia, que pô, faz... Também faz horas que eu não via ela. Meu primo tá grande pra caramba, tá um adolescente, cara. Que legal, que legal ter visto eles. Fiquei feliz demais, que legal. Que legal. Que eles vieram. Outra vez veio minha outra tia, minha mãe e meu pai. Meu pai tá sempre aí, o sorriso do meu pai é muito legal, cara. Passa uma confiança danada. Só ficou sorrindo ele aqui, assim, com aquela cara de papai dele. Muito bom. Eu achei seu pai novo pra caramba. Isso que ele não se cuida, assim. Minha mãe tinha que se apavorar, ela parece minha irmã. Ela não veio, né? Não veio. Minha mãe é linda, linda, linda. Tinha que se apavorar. Qual que é essa escova de dente? Nenhuma dessas. A minha tá sempre no meu estúdio. E a sua também, né, Murano? É, a minha continua abaixo, então é. Não tem nenhuma dessas. É, então falta um. Gente, olha quanta escova de dente pra poucas pessoas que falta. Muita gente tá usando duas, ou deixou aí. E eu uso pequena também, eu não gosto dessas grandes aí, dessas médias, eu não gosto. Escova melhor com as pequenas, né? É mais eficiente, porque você não escova vários dente de uma vez, né? Você escova um ou outro. É. Mas que legal ter passado, nossa. Eu acho que agora seria paredão simples, sabe? De duas pessoas só, né? É, quando eu entrei, quando eu fiz a primeira vez o programa, eram 14 pessoas, de 17. E com um mês, já eram 10 pessoas. A gente é 12. A gente não tá tão atrasado em relação ao meu, entendeu? Quando eu saí, eu era a sétima pessoa. Ficaram seis na minha frente. Eu tava na oitava semana. Na oitava semana. Não dá pra fazer muita conta, já não tenho muita ideia do que vai acontecer. É, não adianta. Também não sei se dá mais ibope, menos gente. Ou mais gente. Vamos usar. Vamos lá. Pensei no Ivo essa noite, uma hora, assim. O moleque era maneiro, cara. Era bem guri de família, assim, né? Era. Bem guri de família, assim, sem muita malícia também. Eu, pelo menos, vi, assim. Mas eu não sei como é que era, como jogador não deu pra me identificar muito, assim. Mas espero que ele tenha, pô, uma ótima carreira lá fora, assim. Espero que se dê muito bem. Eu acho que ele vai ter, sim, com certeza. Ah, eu torço muito, assim. O Grick dança bem, faz dublagem, brincava com a Gelo. Eu acho que, pô, tomara que dê tudo certo pra ele. Ainda bem que tem a família pra apoiar ele, coisa assim. Vai precisar disso. Tá diminuindo substancialmente o número de pessoas, né? Nossa. A gente vai paredando no domingo e depois a gente vai ficar com 10 pessoas, loguinho. Eu tô pensando, essa divisão de casa não vai durar até o final do programa, né? Eu também acho que não. Acho que vamos começar a reduzir um pouquinho mais, assim. Não sei pra quanto o número de pessoas, 10, 8, 6, mas acho que 6 já é muito pouco. 13 em cada casa, acho que já seria muito pouco, tu não acha? Acho. Deixa eu ver se tem uma faca bacana aqui. Então, deixa eu ver se tem uma faca bacana aqui. Que delícia de cheirinho. Nossa. Bem vermelha. Quê? Quê? Putz, essa tá boa pra caralho. Delicinha. Essa eu acho que é mais sem semente. Não, não é não. Tem algumas. Tem as mini agora que são aquelas sem semente, né? Eu compro aquelas mini, muito boa. Não sei lá se é transgênico ou não, né? É gostosa, aquela porra.